É possível realizar a renovação online dos materiais por duas vezes nos diferentes locais de acesso. Através do site da PUC, ao selecionar Biblioteca, Acesso ao usuário. Ou se preferir, no Eureka, em Biblioteca, Acesso ao usuário. E ainda, se estiver na página de consulta, acesse o meu pérgamo, registre o número de matrícula e senha de empréstimo. Para verificar como renovar, acesse o vídeo correspondente.